O Lápide tem esse humor que a gente estava falando agora há pouco, que é um humor que você não morre de rir. Mas assim, tem uma situação engraçada na tragédia, que é o cara que tenta negociar com a mulher, ele comprou um túmulo no qual ele pretende que seja enterrada também a ex-mulher. Você fala, meu, que puta encrenca. A outra não vai aceitar, mas ele vai tentar negociar. Então, tem sempre essas brincadeiras, entre aspas, que a gente faz, é sempre um resuminho da coisa grande que é viver. Então, na hora que você está casado, você fala assim, meu, o casamento é uma grande negociação. O tempo inteiro você está, olha, cede um pouquinho dali, que eu cedo um pouquinho dali, eu te dou isso, você me dá aquilo. A gente fica o tempo inteiro fazendo isso. E o importante, que eu acho que é bacana, que acontece no Lápide, eles acabam chegando a uma solução. Rindo, e tudo, e assim, em nenhum momento os dois dão risada. Ninguém ri. Mas aquilo é muito divertido, aquela situação. Até no final, fala, pô, olha, minha irmã, você vai colocar numa gaveta como se ela fosse uma meia. As pessoas se identificam muito com isso. Então, não é que você está fazendo, eu estou fazendo nada diferente, assim, eu estou mostrando de uma maneira uma situação da vida que as pessoas se identificam muito. E acho que essa identificação somou, né, você soma um texto legal com uma direção que o Paulo, assim, porque na verdade o texto, quando eu comecei, o texto original, era um texto que o cara sentava na frente da mulher e blá, 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 era um bing-pong. Aí o Paulo falou, pô, vamos tentar, vamos fazer isso acontecendo em outras situações. Aí que a gente concluiu, falou, pô, remesso, pode durar um dia inteiro, né, que seria muito mais legal, seria muito mais forte para o texto. Somando a isso, duas interpretações muito boas, né, da Antônio Caloni e da Denise Fraga, sensacionais. Não adianta eu ter a ideia do comercial, né, eu preciso ter a ideia, eu preciso vender essa ideia, um cliente precisa comprar essa ideia, o diretor precisa ver essa ideia e falar, pô, acho que dá para acrescentar a visão dele. Aí o fotógrafo, aí o montador, aí o trilheiro, né, e a mídia que tem que ser eficiente para que as pessoas vejam. Então assim, é um trabalho gigantesco de conjunto, entra um monte de gente. E se as pessoas são bacanas, o trabalho vai crescendo. Então o Lápide foi uma coisa assim, aconteceu desta maneira, foi um dos primeiros passos que eu dei em cinema, tal, minha primeira parceria com o Paulo. Depois veio o Viva Voz, o Paulo me chamou, para que eu desse uma olhada nos diálogos. O roteiro já estava feito, já existia a história, tudo. E quando você começa a mexer na fala de um personagem, você começa a definir uma outra personalidade até para ele. Então eu sou um roteirista que eu gosto muito pouco de escaleta e de sinopse. Tenho que fazer, todo mundo tem que fazer. Mas eu acho que o trabalho acontece a hora que chegam os diálogos. E quando chegam os diálogos, se é um trabalho meu até, eu me permito de até modificar a escaleta, modificar o... A sinopse não precisa, mas a escaleta modifica. Porque alguns personagens, eles ganham uma vida, uma dimensão maior, ganham vida. Eles ficam intrometidos. E você fala, mas esse cara está legal, vamos deixar ele crescer. Não fica tanto... Não, mas foi aprovada a escaleta desse jeito. Então foi o que começou a acontecer. Eu falei, Paulo, eu estou mexendo aqui e de repente... Eu acho que eu preciso mexer um pouco mais. Porque ele está mudando, as atitudes dele estão pedindo outras reações também, da menina. Eu falei, ah, vai em frente. Aí eu comecei a mexer e eu mexi num monte de coisa. A questão é que o que vai para o ar não é a escaleta. O que vai para o ar é o que as pessoas falam. É o diálogo que se estabelece e tal. E isso que te encanta, que te fascina. Então se isso está ficando melhor de um outro jeito, que não é aquele que está absolutamente determinado, vamos em frente. Né?